A CIDADE NO BRASIL Ela tá num momento crucial Adorei que você topou, virou cinema comigo, Pilar Em função da dedicação dela ao irmão A vida conjugal dela meio que foi ficando em segundo plano Eu tô com perdida E ela quer muito resgatar essa relação Mas preocupe que já já você se acha Oh, cunhado!